Eu sou muito fã de toda a turma do Sonic, e é por esse motivo que eu adicionei todos os personagens da turma do Sonic no Minecraft E vou tá testando a força e os poderes de cada um, e tem até mesmo um Sonic proibido E bom galera, bem aqui atrás de mim, tem toda a turma do Sonic bem naquele baú E eu tô muito ansioso pra tá testando toda a turma do Sonic, até porque eu sou muito fã do Sonic Tanto que quando eu vi o trailer do Sonic 3, a minha reação foi essa daí ó Mas beleza galera, aqui no baú tem toda a turma do Sonic, e a primeira que eu vou tá testando é a Amy Rose galera Sim, a Amy Rose clássica que é bem bonitinha, ela corre bem rápido também, e se eu apertar o Shift, ela fica girando Fora que o pulo dela também é bem bonitinho E a Amy Rose também tem aqui ó, o martelo da Amy Rose, que tem até essas skills aqui bem legal Olha que da hora galera E agora eu vou tá testando aqui o Nockles né galera, o Nockles clássico, que também ele é bem poderoso Ele corre aqui bem rápido, e também fica dessa forma Fora que o pulo dele também é um pulo alto galera, olha o pulo do Nockles, que da hora galera O Nockles é muito legal E agora eu vou ter que tá testando o N né galera, agora eu vou tá testando o Sonic Olha o Sonic que bonitinho né galera, pô o Sonic clássico, ele é muito bonitinho E eu gosto muito dele, até porque um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida foi do Sonic né E olha, o Sonic também tem esse pulo, também fica aqui com o formato bola dele E o Sonic também, ele é bem poderoso galera, o Sonic é bem forte, tanto que ele te dá efeito de força E pressa também né, então ele quebra os blocos bem rápido Fora também galera, que aqui nesse mod que eu tô jogando, tem várias outras coisas né Tipo, isso daqui que eu vou tá mostrando aqui pra vocês, que é bem interessante ó Tem isso daqui que faz eu pular ó, que nem no jogo do Sonic mesmo ó Que você pula, vamos tentar cair ali de novo Ah, eu não tô conseguindo cair ali de novo galera Desse jeito eu vou, eu vou de vasco, eu não quero ir não mano Mas aqui tem também, esse, o que que é isso daqui? Ah, isso daqui é do Mega Pulo? Ai galera, isso daqui eu não lembro como faz não mano Mas eu sei que isso daqui é do jogo Ah, eu sei que tem o vermelho, que também é do Mega Pulo Ó que da hora o Mega Pulo do Sonic Temos esse Super Ring Ah, que é pra eu pegar esses Ring aqui Eu queria saber pra que serve isso galera Eita, Prila, eu peguei um monte de coisa Entendi É aquela caixa que você pula e vem itens, que da hora E também temos outro Head Spring né galera, que é esse daqui E eu ganhei ó, esse lanche aqui que o Sonic ama comer galera Que se eu não me engano é cachorro quente Faz muito tempo que eu não assisti esse desenho do Sonic Mas eu gostava muito quando eu era criança Mas eu tenho uma dúvida Será que o Sonic consegue enfrentar algum dos monstros que tá aqui? O mini Sonic que eu tô usando galera? Porque ó, aqui tem vários monstros Tipo esse robô do Robotnik Ah, olha aí ó, ele vem de Robotnik galera Também vem de outros robôs E ele luta comigo? Não, ele não luta comigo Temos aqui esse... Ah, agora aqui ó, o drone do Robotnik galera Esse daqui com certeza vai me atacar Ó lá, me ataca Olha ele, mano, e é forte tá? Será que o Sonic consegue derrotar o drone do Robotnik? Ele tá voando bem alto galera Mas eu acho que eu não consigo derrotar não hein Será que não? Eu comi aqui Beleza, comi Vamos lá Caraca, o drone é muito forte galera O drone é muito forte Eu acho que eu não consigo derrotar ali não Talvez usando esse martelo da Amy Rose Ah, derrotei Usando o martelo da Amy Rose Deu pra derrotar galera Mas aqui também tem o Motobug Ih, ele vai vir pra cima de mim né galera Ele vai vir pra cima de mim É claro que ele vai vir pra cima de mim cara Pô, que da hora mano Que da hora jogar aqui com a turma do Sonic galera Ih, derrotei ele rapidinho Tá, o Sonic é forte galera Eu só tive dificuldades pra derrotar o robô do Robotnik Mas se o Sonic já é forte Imagina o Super Sonic galera Olha o Super Sonic Me dá regeneração Uma força muito forte E ele é rápido também galera Ele não é tão rápido quanto o Sonic Mas ó, ficando no Shift Ele é bem mais rápido galera Olha isso Pô, legal demais seu Sonic E aqui tem um caos ó Eu não sei qual é o nome desse bichinho aqui galera Não é o caos? Eu não sei Se é chau? Ou chão? Eu não sei Mas aqui tem outro robô do Robotnik Ele também vende algumas coisas pra você E também tem... Ah, tem outra amiga do Sonic Que ela vende os personagens do Sonic galera Que legal cara E temos aqui esses bichinhos aqui Que ajudam a turma Ih, esse bichinho aqui é do mal Eita, mas... Eu sei que nem derrotei o que ele virou do bem Pelo que eu vi galera O Super Sonic é muito mais forte que o normal cara Porque eu derrotei o bichinho ali com um tapa só Até porque é o Super Sonic né Já que eu mostrei o Sonic Eu não poderia deixar de mostrar o Tails galera Será que o Tails voa? Eu não sei se o Tails voa Mas era pro Tails voar né galera Porque o Tails voa né Ele não voa aqui o Tails Mas o Tails tem o avião do Tails galera Olha o avião do Tails mano E com certeza o avião do Tails voa né Olha isso galera Que le... Olha! Olha! Ele atira! Caraca mano! Eu não sei se ele atira Eu não sei se é o motor Mas caraca Olha o avião do Tails velho Que da hora galera Nossa, que da hora o avião do Tails Meu Deus, eu só acho que eu me perdi na minha casa De tanto que eu saí voando E eu perdi mesmo do meu baú né Não é minha casa, é meu baú Até porque eu não tenho casa né galera E eu também posso me transformar no Robotnik Olha como o Robotnik tá bonito aqui galera O Robotnik é lentão Ele corre com a mão pra trás E o Shift dele anda Ele não corre rápido que nem a turma né E ele também não é nem forte galera Tanto que ele não ganha nenhum efeito Mas olha ele bater ó Meu Deus do céu mano Que coisa feia cara Que coisa feia E também temos aqui o Nocols galera Temos aqui o Nocols clássico Bem pequenininho Bem legal Eu não sei se eu já mostrei ele Mas é o Nocols clássico ó Esse deve ser forte galera Porque o Nocols ele é forte Então eu quero tá testando aqui com algum bicho Se o Nocols realmente vai ser forte Esse porquinho não E... Tem um Tails do mal aqui galera Que isso Nossa tem um Tails do mal aqui Eu acho que eu não consigo derrotar esse Tails não O Tails do mal me derrotou galera Que isso velho Cara eu vou ter que chamar a turma normal pra derrotar ele Que nem o Nocols normal galera Será que o Nocols normal derrota esse Tails? Tá agora meu objetivo vai ser derrotar esse Tails aqui Ele é muito bizarro Meu Deus olha esse Tails Nossa Eu não vou conseguir derrotar esse Tails galera Nossa será que o Sonic derrota ele? O Sonic normal sem ser o clássico? Vamos pegar aqui o Sonic clássico Aqui ó Tô com o Sonic normal Eita esse Sonic já é muito mais rápido galera Esse Sonic já é muito mais rápido Olha a velocidade desse Sonic Será que ele é mais forte também? Eu acho que os efeitos de força é o mesmo Tá eu quero derrotar aquele Tails ali Cadê ele? O Tails tava por aqui galera Mano Cadê o Tails feio? O meu objetivo vai ser derrotar aquele Tails galera Eu acho que eu vou até spawnar outro Porque aquele Tails é muito feio É um Tails que tem até interrogação galera Que isso? Será que eu consigo derrotar ele com o Sonic galera? Vamos lá Eita eu acho que eu não vou conseguir Derrotei! O Sonic derrota o Tails! É eu sabia né galera É o Sonic né O Sonic é o mais forte de todos né E pra quem não sabe galera O Sonic ele é mais rápido do que o Flash e o Mercúrio Porque o Sonic tem a forma de Super Sonic Só que ele vai além Tem o Hyper Sonic Que é o mais rápido de todos Então se vocês não conhecem a história do Hyper Sonic Eu recomendo vocês conhecerem tá Porque ele é bem absurdo E galera se vocês gostam muito de Sonic Assim como eu gosto também Não esquece de tá deixando o like nesse vídeo aqui Deixa o seu gostei que ajuda muito o crescimento do canal E se não for inscrito Inscreve-se no canal e ativa o sininho Que desse jeito vocês não vão perder nenhum vídeo Pô galera Agora eu quero ver o Tails normal né Porque aquele Tails ali é muito feio Aquele Tails ali é bizarro E eu gosto mais desse Tails aqui Será que esse Tails voa galera? Não Esse Tails não voa Seria legal se o Tails voasse Ah ele voa sim! Ele voa sim! Se você segurar o shift o Tails voa galera Caraca que irado! Você pode sair voando com o Tails Ah galera legal mano Isso daqui é legal demais Poder voar com o Tails E toma pra não tomar dano de queda Que irado galera Que irado velho E se você pular Você cancela o voo do Tails E boom É mas tem que tomar cuidado Pra não acontecer isso né galera E agora eu tenho uma pergunta Pra fazer pra vocês Da turma do Sonic Qual é o seu personagem favorito? O meu personagem favorito É o Sonic galera De todos os games Eu gosto muito do Sonic Tanto que eu joguei quase todos os jogos do Sonic E eu sou muito fã do Sonic Tipo muito fã mesmo E se vocês gostam do Sonic Comenta aí o seu personagem favorito da turma Até porque chegou a hora de eu mostrar ele galera O Super Sonic E esse daqui não é o clássico tá? É o Super Sonic normal galera Então esse daqui é o bicho mais forte do nosso mod E também eu acho que o mais rápido Olha a velocidade dele correndo Se você ficar no Shift Tá Se aquele Sonic normal já derrotou o Tails Eu tenho certeza que esse Sonic aqui também derrotou Olha Um tapa pra derrotar o Tails galera Um tapa Tá Mas agora chegou a hora de eu mostrar o Sonic proibido O Sonic mais proibido de todos Galera Olha esse Sonic aqui galera Meu Deus Que coisa feia Mano Será que eu consigo derrotar esse Sonic? Eu acho que não hein Eu acho que não hein galera Nossa Nossa não dá pra derrotar esse Sonic Olha isso Ele é muito forte cara Ele é muito, muito, muito bizarro de forte E mesmo Olha Mesmo ficando no Shift Olha isso Eu tô tomando um tapa só pra esse Sonic Até ficando no Shift aqui Eu não consigo derrotar ele Ele é muito forte Ele não deixa nem eu sair daqui Deixa eu sair daqui Ai Olha isso Ele é muito velho galera Pô Eu vou ter que descobrir uma forma de tá derrotando esse Sonic Mas eu vou deixar isso pra outro vídeo galera Porque desse jeito que eu tô aqui Eu não consigo derrotar aquele Sonic bizarro e bizonho Que eu não faço ideia de quem seja Mas bom galera Consegui colocar todos os Sonics aqui no Minecraft Se vocês gostaram deixa o gostei Inscreva-se no canal E comenta mais pra ter mais vídeos Comenta outras turmas e outros mods E outras coisas pra eu adicionar no Minecraft Então até a próxima Até a próxima